Muita gente acha que não dá para pousar com um avião pequeno quando o vento está muito forte. Será que não? Muita gente acha que não é? Muita gente acha que não é? Muita gente acha que não é? Muita gente acha que não hái? Muita gente acha que não é? Tchau, tchau. Tchau, tchau.